E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esbajando por a melanina, esse tom bronzeado é fatal Já pensou nós dois? Vai que cola da gente te amarra O teu corpo, meus, nós desenvolvidos por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente te perder No pego sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente te amarra E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esbajando por a melanina, esse tom bronzeado é fatal Já pensou nós dois? Vai que cola da gente te amarra O teu corpo, meus, nós desenvolvidos por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente te perder No pego sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente te amarra Vai que cola da gente te amarra O seu corpo, meus, nós desenvolvidos por um desejo Matando a sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente te perder Do beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Pra que gola, pra gente chamar E ó menina, o jeito que cê dança alucina Esmanjando pura melanina, esse cobronzeado é fatal Já pensou, nós vamos Vai que gola, pra gente chamar O teu corpo, no meu, nós dois envolvidos Foram um desejo, matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola, pra gente te perder Do beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que gola, pra gente chamar Vai que gola, pra gente chamar O teu corpo, no meu, nós dois envolvidos Foram um desejo, matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que gola, pra gente te perder Do beco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente chamar Vai que cola